E foi justamente a partir de uma ferramenta criada dentro dela que surgiu o vírus responsável pelo maior ataque cibernético da história. Esse mapa aí mostra como o mundo inteiro foi infectado por essa espécie de epidemia virtual. Segundo a Europol, a Polícia Europeia, foram 150 países afetados. É interessante notar, Guga Chakra, que o vírus cria uma coisa, ou quem criou o vírus? Cria dinheiro, e não em dólares, não em euros, em bitcoins. Exato, Dorian. Em bitcoin é porque bitcoin é muito mais difícil para rastrear a pessoa. Em alguns países como os Estados Unidos, você até tem que colocar na sua carteira o nome, divulgar suas informações, mas em vários outros, você não precisa ter informação nenhuma. Não é regulado por nenhum banco central do mundo. Então, acaba atraindo, claro, muitos investidores, valorizou 94% ao longo do último ano. Isso também atrai pessoas que têm uma visão libertária de mundo, que não querem envolvimento dos governos nos seus investimentos. E, claro, atrai criminosos, porque não tem como você pegar o ladrão, como teria no caso do dinheiro vivo. Então, por isso que eles acabam usando muito bitcoin. Mas alguns governos, como o Japão, por exemplo, já estão reconhecendo o pagamento em bitcoin. Muitas empresas já aceitam o pagamento em bitcoin. Isso até, de uma certa forma, explica a enorme valorização dessa moeda virtual. Mas, realmente, é um problema quando a gente observa esses ataques de hackers, como o que ocorreu recentemente, atingindo computadores ao redor do mundo. E não é de hoje que os ataques de hackers acontecem, não. Olha só, em 2011, a invasão foi no servidor de jogos online da Sony, a PlayStation Network, roubando dados do cartão de crédito de cerca de 100 milhões de usuários. Em 2014, o CelebGate. Hackers acessaram o serviço de nuvem da Apple, o iCloud, e vazaram fotos íntimas de várias atrizes e celebridades mundiais. No mesmo ano, o servidor do Yahoo foi invadido e os dados pessoais de 500 milhões de usuários roubados. Mais um, em 2014, a Sony teve prejuízo de 200 milhões de dólares, depois que hackers arrancaram mais de 100 mil gigabytes de informações confidenciais. Uma resposta a um filme que fazia piada com o ditador da Coreia do Norte. Em 2015, um grupo de criminosos vazou uma lista de nomes de usuários do site de encontros secretos Ashley Madsen, que tem cerca de 40 milhões de inscritos, e é usado por muitos homens e mulheres interessados em, digamos, pular a cerca, Liz. Ou seja, para você ver, para sofrer um ataque de hacker, basta estar aí nesse mundo onde as informações são trocadas a essa velocidade. E aparecer ali a história do ditador Kim Jong-un da Coreia do Norte não é à toa, não, porque ele é tido como um homem, e o regime de Pyongyang é tido como um regime que investe muitíssimo em ataques virtuais, em pirataria, em financiar hackers para atuarem pelo mundo, inclusive nesse ataque mais recente. Pois é, e falando nisso, olha só, no próximo bloco a gente vai ter o papo de boteco, mas antes do intervalo, vamos passar da ameaça virtual para a real, então. Essas imagens que você vai ver agora são do último teste de lançamento feito pela Coreia do Norte, justamente do ditador Kim Jong-un, que o Lins falava. A diferença desse teste para os anteriores é que existe uma boa probabilidade desse míssil aí poder transportar ogivas nucleares. Claro, os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, principalmente esses três, estão monitorando de perto, e muito de perto. A gente volta já.